Olá meus amigos, Jumar Souza aqui da Ricalcio Porcelanato, compartilhando esse vídeo aqui com vocês. Esse aqui é uma pia de rampa, na parte do fundo, só para mostrar para vocês como é que eu faço o reforço. Aqui na parte da torneira eu coloco aqui uma peça para reforçar, nas laterais aqui também. Passo o PU em toda a volta dela, em toda a volta. E aqui a parte da rampa, eu faço um reforço aqui, eu passo o PU em volta tudo da cuba, reforçando. Esse PU também é para poder estar dando resistência e também para não dar infiltração. Ele funciona como impermeabilizante. Então aqui são três cubas, são três pias de rampas. E eu estou compartilhando com você aqui nesse vídeo de hoje, como é que eu faço aqui o reforço. Olha aqui, são três. Essa aqui é a maior. Essa aqui está no tamanho de 90 por 45. E tem uma outra de 63 por 45. E uma de 60 por 45. Então essa aqui eu estou fazendo reforço dessa aqui ainda. Então se você gostou, deixe aí o seu like e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.